Essas bandas são bons exemplos dessa passagem do rock psicodélico para o segundo rebento, que é o da Experimentação e Criação Criativa 1, incorporando aqui novas linguagens musicais ao rock, como o jazz, o próprio blues, e dentro dessa levada de experimentação, de experimentalismo que era característico daquela época, culturalmente característico, foram importantes também para o cenário do rock alemão, uma baliza importantíssima nesse sentido, chamada Krautrock, conduzindo, inspirando, alimentando criativamente bandas como Kraftwerk, Tanger in the Dream, Kahn, Cluster, Faust, Amondiul, somente o 2, e assim por diante. E outras bandas, como The Mood Blues, The Nice e o Prokel Harum, eles se encaminharam de dentro do rock progressivo para o terceiro rebento poético, que é o da Estetização e Apliação Estética Criativa 2, em que o rock progressivo assume como tarefa estetizar o rock. Claro que isso aqui não se dá de forma estanque. Muitas das bandas progressivas que priorizavam, e isso aqui as tornou progressivas, a estetização, a busca da beleza, a busca da apuração formal, do refinamento formal, visitaram a hard rock, visitaram lá o rebento da potencialização sonora, e também o rebento da experimentação. Na verdade, esses três rebentos se mudiciam entre si, mas aqui nós estamos trabalhando em cima de ênfases. A ênfase do rock progressivo foi muito mais a busca da estetização, e essa estetização, que representou uma ampliação, uma tentativa de ampliação da linguagem musical, chamada rock, nesse caso aqui se deu muito a partir de uma aproximação com a música erudita. Então, tanto o The Mood Blues, quanto o Prokel Harum, quanto o The Nice fizeram isso. Há quem defenda, inclusive, que eles são progressivos, bandas progressivas, há quem defenda que eles devem ser chamados prioritariamente de bandas protoprogressivas, ou pré-progressivas, e aí vai depender muito do ponto de vista de quem está considerando todos os válidos. Mas, sem dúvida, o Prokel Harum foi uma das bandas, respondendo ali ao Caio, que efetivamente marcaram essa transição do psicodélico para o progressivo. Assim como outras marcaram a transição do psicodélico para o rock eletrônico, e outras do psicodélico para o rock propriamente dito. Então, eu estou tecendo um comentário mais alongado sobre o comentário do Caio, do Caio Alexandre. O Wellington Carvalho disse, em relação ao vídeo postado também recentemente sobre o Black Sabbath, chamado Black Sabbath and Progressive Rock, Não tem esse vídeo em português? Eu digo, o Wellington, infelizmente ainda não, mas como eu já prometi em vídeos anteriores, eu vou, tão logo seja possível, traduzir um a um esses vídeos que eu coloquei em inglês no canal. Como eu já disse, eu fiz isso tentando assimilar, chegar, atingir uma audiência não brasileira, porque eu percebi que havia muita gente visitando os vídeos, acessando os vídeos, que eram de outros países, sobretudo de língua inglesa. Então, eu passei a fazer alguns vídeos em inglês, para poder chegar mais diretamente a essas pessoas, que não necessariamente brasileiras, brasileiros que moram em outros países, mas também, acredito eu, admiradores do rock, nativos desses países. Mas o Black Sabbath e o rock progressivo, se é a tradução, vai ser preparado em português. E eu aviso a vocês, quando eu for traduzindo para o nosso idioma, esses poucos, não são poucos, mas já são, tem uma qualidade razoável no canal, de vídeos em inglês. O Pedro Henrique, ele diz o seguinte, Olá professor, baixo muito dos seus vídeos, no intuito de conseguir, não somente absorver as informações constituídas pelo mestre, mas também, frente à leva de informações, sintetizá-las, na acepção de juntar as partes que compõem um todo, de forma a não somente resumi-las, e compor não apenas minhas considerações a respeito do assunto, como também uma forma de demonstrar, aos que me cercam e apreciam música, a desenvoltura estética e musical que o rock progressivo traz às obras que absorvem suas características. Tendo em vista esse fato, é sempre enriquecedor conhecer o modo de ingresso ao rock progressivo, principalmente de alguém que ingressou e, apesar dos poucos interessados no assunto, ainda partilha suas considerações e estudos ao redor deste estilo estético. Agradecido por mais uma vez, agradecido por mais um de seus compartilhamentos, disse o Pedro. Eu agradeço, Pedro, o comentário. De fato, a intenção do canal, uma das intenções do canal, é propor a vocês o material específico, que é um material muito pouco ainda disponibilizado na internet, que é o rock progressivo propriamente dito, por N motivos, o rock progressivo é ignorado ainda por grande parte das pessoas, é reapresentar esse material com a maior quantidade de informações possível e de uma forma diferenciada, de uma forma distinta daquela que os canais que existem que não são muitos estão apresentando. Então, em vez de fazer um canal em que eu fico apenas mostrando os discos, mostrando as capas, dizendo, esse aqui é bom, esse aqui vale a pena ser ouvido, muitos canais já fazem isso, fazem muito bem, por sinal, e a minha ideia é tentar trazer um pouco mais de informação, um pouco mais aprofundada, de uma forma mais didática, de uma forma até mesmo mais acadêmica, sobre o assunto. E eu fico feliz de saber que você está tirando proveito dessa abordagem proposta por este canal. E quanto à questão de haver poucos interessados no assunto, nós já discutimos anteriormente, isso se explica pelas mudanças contextuais, que sempre ocorrem, sempre ocorrem e vão continuar ocorrendo, na sociedade, na cultura, e a gente tem aí, a partir dessas mudanças, nem sempre a gente tem um ganho de qualidade, a gente tem frequentemente perda de qualidade. Perda de qualidade, a meu ver, no sentido de você perder a curiosidade, você diminuir o seu padrão de exigência, e isso aconteceu muito a partir da década de 80, e a meu ver, como eu disse, vem se mantendo de lá para cá. Nos anos 90, nessas duas primeiras décadas, nos anos 2000, Tchau, 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 tchau.